Morte de atriz por parada cardíaca abala elenco da novela A Usurpadora A novela A Usurpadora está atualmente sendo transmitida através do canal Viva Magda Guzmán, dentro dos papéis de Magda nas muitas novelas mexicanas um dos mais conhecidos é como Adelina na novela A Usurpadora sua última novela foi Em Amor Bravo de 2012 Magda faleceu em 2015 aos 83 anos de idade devido a uma parada respiratória Magda Guzmán Tchau, tchau.